Hyundai Ioniq 5 com módulos e-corner pode girar suas rodas 90 graus. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O protótipo anunciado na SES também pode girar 360 graus, girar na diagonal e dirigir como uma empilhadeira. A Hyundai Mobis, divisão de peças de reposição e direção autônoma da marca coreana, apresentou um módulo de roda bastante impressionante instalado em um protótipo Ioniq 5, no SES Consumer Electronics Show de 2023 em Las Vegas. Apelidado de e-corner, o módulo incorpora motor elétrico, amortecedor elétrico, freio e direção por cabos, se tornando um pacote completo que pode ser instalado em uma grande variedade de veículos plug-in sem desperdício de espaço, facilitando a vida para engenheiros. O conceito foi inicialmente mostrado em 2018, mas agora foi montado em todos os quatro cantos de um Ioniq 5 EV mais reconhecível, e é realmente impressionante o que a empresa coreana conseguiu com o protótipo. Como você pode ver, o veículo construído especificamente pode girar todas as suas rodas 90 graus na mesma direção, permitindo que o carro entre e saia de uma vaga de estacionamento paralela com muita facilidade. Mas isso não é tudo, já que o sistema e-corner pode basicamente fazer todos os movimentos imagináveis. O protótipo Ioniq 5 é mostrado girando todas as suas rodas em um ângulo de aproximadamente 45 graus, o que faz o carro girar 360 graus para uma função de giro zero contínua e rápida. Além disso, o conceito pode rodar na diagonal, assim como o GMC Hammer EV, além de uma função de pivô, que faz as rodas traseiras girarem 90 graus, permitindo que o veículo se movimente como uma empilhadeira. A Hyundai Mobis não divulgou mais detalhes sobre seu módulo e-corner, mas está claro que ele tem um enorme potencial para simplificar todo o processo de montagem de um carro elétrico, além de oferecer manobrabilidade extra para os motoristas. Também parece uma reinterpretação moderna de uma tecnologia que foi vista pela primeira vez em 1927 em Paris, na época a novidade era a tecnologia da tração dianteira. Houve também uma invenção americana chamada Departicar, que foi introduzida na década de 1930, e envolvia a modificação do veículo para adicionar uma quinta roda na parte traseira que abaixaria até o solo para facilitar o estacionamento.